A CIDADE NO BRASIL 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 Ainda deixei o jogo aberto um tempo antes de comer Eu sou uma besta Devo ter me mudado por fora De novo De novo De novo Eu vou lá Naquele escabeira e tentar descobrir Qualquer habilidade que eu perdi Tem uma habilidade que eu perdi em algum canto Qual habilidade Cadê? Terceiro ali Eu já estou triste Porque eu sei que eu não vou ter uma habilidade de ataque Infelizmente Talvez o dash dê a dano Mas é difícil O número de botões ainda acabaram Todas as botões que eu configurei já tem em ação Então né Sem ataque Eu achava isso aqui no inicio exagerado Nossa Deixa a parede Depois Bilhões desse negócio O que eu estou voltando aqui? O que eu estou voltando aqui? Estou voltando aqui pra disso Tem diversas paredes assim em todos os lugares E quebrar Vou nessa aqui só porque Essa eu me lembro bem Vamos ao jogo Meu Deus Parou Onde que eu estou voltando? A maior é com... Eu não consigo passar aqui Eu não consigo passar aqui Mas é que eu passei assim Eu fiquei com uma dança Um.. Um... 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 3 6 8 7 8 8 8 8 9 10 11 13 Eu não quero isso Um Junk extra Quanto extra? Bastante extra Não bastante, eu não sei Tá bastante E mais um Chip lá maluco Que eu não sei pra gente serve Agora eu vou direto Tem diversos lugares que eu podia ir Que eu me lembro que dá pra ir Só que eu não quero Vou só direto pro objetivo Vou matar os chefes Talvez, talvez Se eu ganhar habilidade de ataque Se eu ganhar habilidade de imunidade a fogo Se eu ganhar habilidade de imunidade a fogo Se eu ganhar habilidade de imunidade a fogo Quem sabe eu exploro tudo de novo Água eu sei que deve ter Porque tem as áreas que tinha como ir na água E tem item na água Então Pra eu pegar item na água Tem que poder entrar na água Parece que tem partes aqui Dessa Dessa Cidade Não, castelo também Essa casa, mansão gigante Olha lá, que absurdo Aqui Aqui Eu não sei o que eu ganho Destruindo aquele troço Mas como agora dá Ah, olha só Que medo Antes também já dava Na real É só eu levantar isso aqui Passar por aqui Eu não posso Ah Ah Não posso passar mesmo não Eu terei que dar a volta Ah Jogo Tá de sacanagem Eu terei que fazer esse enigma Pelo inverso Caraca Que sacanagem Que sacanagem Eu não posso nem senti Pra cortar um valendo Ah Tudo bem Não tá bem não Não tem como ir por cima Não tem como ir Cara tem a compra Não tem como Sim Agora tem como Mas agora eu vou partir para ali Não tem alguma coisa aberta aqui? Ahn... não, pra que não. Só tá lag mesmo, o que eu não sei. Agora tem vários segredinhos, eu vou pegar eles, sabe? Se o jogo fizer a gente antes de mostrar eles no mapa. Agora eles estão precisando pegar eles. Não vai, não. É difícil. Talvez quando os hélicos lhe deram... É extremamente inconveniente o troço de automaticamente rodar. É muito inconveniente. Não, cara. Meu deus. Eu fui todos os hélicos lhe deram. Parabéns. Que? Ah, tem água aqui. Ahn... Agora eu tô sem... Ahn, vou querer esperar e voltar. Ahn... Não. Ahn, não tenho paciência não. Como que agora... Ahn... Ah, pera. Não. Não... Não. Ainda tem cinco. Não. 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 Tá gado. É... Não. Não. Não pô, se eu quiser que eu vou morrer Uhul, agora que eu posso Estou precisando da linha para chegar do outro lado Eu vou fazer a linha para chegar do outro lado É sempre uma linha do outro lado É sempre 3 Não é? Parece que eu vou ficar triste Já dei a volta Desa Ah, tá bom Droga. Ah, vai pra lá. Esse dele é que eu estou falando. Ah lá, de novo. Ah, nossa, o que é que eu estou empolgando? Eu estou perdido. Eu não sei o que vai acontecer. Eu vou morro, né? Ah, tem fogo ali. Ah, por que o jogo faz essas coisas? Quem gosta disso? Porque tem gente que gosta disso. De verdade, é real. Tem gente que gosta disso. E é por isso que o jogo existe. Tem gente que gosta disso. Que bom que o criador sabe que tem gente que não gosta. E ele bota tipo essa coisinha, essa máscara. Tem outra ali também. Vou lá pegar aquela máscara. Não, cara. É um negócio nojento. Eu não quero nem saber como passa aqui. Isso aqui é doença demais pra mim. Vamos explorar esse mapa. Vamos explorar esse mapa. Só cair. Vamos explorar esse mapa. Vamos explorar esse mapa. Não, não, não. Então pra abrir a porta, acho que é tão bom. Putz, aqui eu não posso subir não. Eu vou tomar o Ligra. Tem tempo, esse negócio Ligra. Tá, tudo bem. Pera, aqui tudo aqui. Morre. Prepar essas doenças porque o jogo não recupera minha resistência. Não consigo passar aqui? Não consigo passar aqui. 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 Eu não consigo passar aqui. É lindo ser umionismo. Claque. Música Obrigado. Estou ficando segurando aí. É um bombaço. Ah, sei lá. Não tu faz. Ok, vou adorar uma só. É um golpe de novo. Ah, não é possível passar. Ah, caralho. Ah, eu voltei daqui. Não! Ah, pastel. Isso daqui é depois. Ah, eu voltei daqui. Não. Ah, pastel. Não sei o que eu ganhei destruindo isso aqui, mas... sei lá. Sei lá. Eu não entendi. Eu sei que eu dei a volta e estou muito puto que eu dei a volta. Ah, não. 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 Pra mim o criador é doente. Eu vou passar a ignorar. Eu vou terminar o jogo. Isso aqui é pra quem gosta. Eu não gosto. Eu não vou mais fazer. Chega. Já perdi a minha paciência. A minha acabou. Isso não é M3 mesmo. Não adianta rolar. É porque não é. Eu acho que eu fiz errado. Eu não fiz alguma coisa. Não, não. Só tirei ninguém no meu jogo. Está ficando bem, então. Pelo espinho. O espinho não é ninguém. As portas de trancas atrás de mim também Ah Mas eu ainda seria tão mais fácil se eu tivesse que organizava aqui Eu não tenho Se eu tivesse eu teria Mas eu não tenho Facilitar a minha existência pra caralho Cara, por que eu to andando ao contrário? Ah, meu saco Caraca É muito, muito, muito mal feito algumas partes aqui Os nukes são inaceitáveis E eu de novo esqueci de falar nisso que o jogo ta de graça Até... 30 de janeiro de... Na real Se tu gosta de um jogo tipo de futebol Tu pega o jogo, né? Realmente Eu não gosto de jogo de futebol Jogando isso aqui com muita raiva Força na raiva interior Não, cara Ah, meu saco Pelo menos no jogo Eu não gosto do jogo Eu já vou deixando aqui Dizendo aqui Mas ele tem as faixas com eles Eu voltei muito bom Mas eu voltei em tudo Eu voltei daqui Eu realmente vou ter que frear com o meu filho da primeira vez Ou vou ter que esperar, né? Não é certo Agora aqui, ó Sem condições Tem um jeito certo de fazer Eu não quero saber como é que é o jeito certo de fazer Eu não ligo como é que é o jeito certo de fazer Eu não ligo como é que é o jeito certo de fazer Eu estou fazendo o jeito certo É muito difícil É mais ridículo É assim que vai ser um poder Eu gosto de subir Voltei aqui, agora vamos direto por lá O caminho mais provavelmente por lá É só olhar aqui então E essa porta que eu tenho que pegar Tem uma porta ali também Tá lá Onde que eu estou? É só olhar aqui Esse quarto me terrifício Eu sempre pensava que esses Tríbal masques antigos Olhem como algo De um sonho Tá doendo já Não, cara Ah, meu Deus Não, cara Não, cara É só olhar aqui O bugado é legal Cara, eu não paro O que é isso aqui? Fala de ser burro O que? Ah, tem espinho Como que faz? Eu sei que eu posso pular no laser, tomar dano e subir ali Mas eu teria que pular o inverso Só que não tem como inverso isso, cara Ah, eu tinha que achar o certinho que ia descer ali A força da barra, né? Caraca Nem vi esses que seguem aqui A força da barra pra caramba Ah, não Desce Por que daqui eu consigo subir? Ok Ah Por que daqui eu consigo subir? Ah Ah Vamos lá Backdoor Putz, cara Tá, primeiro Que nem gente Vamos olhar pra vocês Do lado Eu quero no de baixo Como eu vou fazer pra chegar lá Tá É assim Ganho de baixo porque eu sou burro também Não é Não é quieto aqui não Não sabe aqui Vai virar Ganho de baixo Ai Ai Ok Ok, tá Não pera Ah, que legal, né? Ela tem que usar para trolar, provavelmente. Ah, cara, parou, né? Ah, não é para trolar, não. Tinha que levar aquela... Posso passar sem destruir eles. Ah, não, cara. Ainda tem essa desgraça aqui para descer assim dentro. Vamos matar som até à toa. Não, não. Não. Não, não. Não dá um segundo. Ah, é que a gente passa lá? Não dá um segundo. Não dá um segundo. É um segundo. Não pera, ele não me dá dano Tantas bolinhas são só para matar os martelos O que? Não Ah, eu derrubei a bola Não Ela acerta aqui, né? Não acertei Não, cara Não Ah Como é chato Nossa Perde velocidade Ah Meu Deus Ah Só não quero mais Se eu errar aqui eu vou ficar muito triste Agora Um abraço Pô Não sei Ah Eu quero o meu coração Ah 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 Então, eles estão filmando? Não, não é? Não, não é? Não é? Não é? Não é? Então, eles estão filmando? É um filme... Não é? Também! Um filme... Isso mesmo... U.S. Eu ia embora Olha se a sua ekinga Nã? Não me passa, vai embora Ah, lá vai Mas eu vou pular assim... É real? O que é isso? Ah, ok, não vou... Ah, ok, não vou... Eu não sei o sistema completo... Ah, ok. Não sei... Ah, ok. Ah... 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 Eu construí aqui um alvo, mas na verdade eu não preciso. Eu tenho vila, eu tenho vila. Mas a porta está cansada. Eu tenho vila. Eu tenho vila. Vamos lá. 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 Ah. 42. Ah. Sei lá o que eu passo hoje disso aqui. Vamos lá. Não tem um castelo. 42. 42. 42. 42. 42. 42. 42. 42. 43. 43. 43. 44. 44. 44. 45. 45. 44. 45. 45. 45. 45. 45. 45. 45. 45. 45. 46. 46. 46. 46. 45. 46. 46. 47. 47. 48. 46. 46. 46. 46. 46. 47. 46. 46. 46. 46. 48. 47. O ruim é que tem umas 2 séculos para levantar um alas e bicho. Eu queria jogar para frente. Frente. Como é que é? O 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 que é? Não, não. O que é? O que é? A gente tem um alas de construir. A minha de frente também, a minha de frente também, tudo quanto é campo. Não pode fazer, mas tem uma alas de construção. Eu uso papel do peito, sem marcante. Eu limpei aqui, eu bezou? A responsabilidade é bem íntima. E aí 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 E aqui na porta número 1 eu tenho um caminho para... Não posso ir ali porque eu não posso ficar pequeno... Então... Nossa, tudo em pé... Eu posso pegar... Eu posso pegar também... Eu subi por aqui, vamos ver o resto... Assim que o Dimitri não vai para o lugar que ele falou que iria... Eu vou direto e reto, mas não sei o caminho... Eu devia ter tirado um princípio dela... Não era assim que era para subir... Como que era para subir? Não sei, não era assim... É que eu subi? Sim... Não... Não é secreto... Não... Não... Quando eu tenho um secreto assim, de voz, eu percebo que estou pegando de caminho mais estúpido. Achei o secreto, peguei o secreto, de forma errada, não sei como é que é para fazer certo. Achei, numa vida dá. Putz, errei. Achei, debaixo. Achei, debaixo é certo, então. Melhor. Eu vou botar um simples para levar essa na peste. Chato para um boné. Ah, legal, tudo bem, eu não sabia disso. Agora eu sei. Eu queria mais disso, e menos dessa desgraça. Eu não estou fazendo isso, né? Né? Aqui, aqui, aqui. Aqui, aqui. Aqui, aqui, aqui. Aqui, aqui, aqui. Aqui, aqui, aqui. O caminho número, sei lá. Ah, o quarto do Red. Aqui. Ah, os 3 bandidos são um bando de ordem, tá errado Tá errado Tá errado Não, não é está aí Não é chapulinha Eu fiz errado, nem sei Eu tenho uma dúvida Sim, sim A porta Ali esse rum Ah, a porta ali Tá lindo O caminho pra cima era o caminho mais correto Tudo bem, né Como eu sei que não vai ter ataque, agora eu sei que os inimigos que aparecem no caminho Eu tenho que matar todos eles usando isso aqui Batas de lixo São todos inimigos de lixo Na verdade não Tá bom E por que eu estou tão calmo aqui Eu quero pegar aquilo ali Au, au Aí eu tomo um ritmo Vamos pra baixo, vamos pra ali Vou pular Não, não Não, não Não, não Não, não É um Jerônimo O Jerônimo O Jerônimo O Jerônimo O Jerônimo Nem tem um negócio pra destruir aqui E tem gente pra jogar Ah cara, eu tenho que ter um ataque Será que o meu investidor vai virar um ataque? Não, não Eu quero um ataque Minha O Jerônimo O Jerônimo É um Eu tenho tempo Eu não vou fazer de novo. Eu podia mostrar exatamente onde eu tô, mas não mostra. Eu tô prendo aqui, vou chegar pra ele. Eita noja! Pula! 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 Como é que eu consegui daqui? Não consegui, tá? Tem uma pedra de ombro aqui, né? Tem uma pedra de ombro aqui, né? Tem uma pedra de ombro aqui. Eita lá! Vamos fazer isso aqui, né? Tô meio dano, mas tá... Não, não. Como é que era o jeito certo? Eu não tinha ideia. Eu também não sei. Ah, jogo. Todo mundo vai errar. Ah. É bom. É bom. É bom. É bom. Opa, esse caminho é engraçado aqui. Errou. Errou, errou, errou. Iha! Não! Tá suado. Eu tô indo certo? Não sei. Ah, vai lá certo. É aqui? Achei. É certo. Opa, tirou de mão! Não! Pulei errado e pulei certo. Tudo bem. Ele não animou. Quase me matou. Beleza. Não tem tempo pra errar. Ah, tá bem. Tudo bem. E... Não tem tempo pra errar. 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 Tem gente brilhando ali, caralho Fiquei ali, tá destrampado agora Ele foi lá e destrampou pra mim, é lá onde tem que ir Ah, ele me persegue, não Não, corre, é brincadeira Eu queria uma caixa de lixo Ah, bombulou ali Uma boca aqui Pula um milagre Fora, não Como é que eu vou passar neco? Eu preciso muito ajudar Não, o que? Não, não, não Odeio, odeio, odeio esse jogo Morri, porque não, o jogo ajudou Ajudou de novo, parabéns Parabéns, parabéns Errado Mata o lanche Legal, né Eu falei que o jogo era o filho de uma calandra Ah, de novo, cara Eu queria dar uma melhorada nisso aí As partes que não era pra fazer, não era pra ser impossível Pra evitar esse tipo de estupidez Já não digo mais, eu vou apanhar aqui até pegar a casa Muito rápido Ó, aí, ó Metade do jogo terminava Maravilha Até que vai ser um milhão Espero que seja só um milhão E depois que você pegou um milhão Pegou tudo que precisava Parabéns Vamos ver o final secreto Parabéns pra jogar Parabéns pra jogar Claro O que é desse negócio, desse bicho churuto aí? Tá atrapalhando meio de tempo Eu só queria um ataque, só isso Um, umzinho Não precisava nem ter dois Podia ser um Eu já tava fedi já Tem como despistar esses bichos Pelo menos eu pedi O problema é que eles vão usar mesmo Bosta pra mim Ah O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Faz pra ver O que é isso? É muito bom, né? A maravilha Muito boa a jogabilidade O mecânico funciona tão bem no final do jogo Assim, é uma coisa maravilhosa Funciona assim, é uma maravilha Só que não Não funciona. Todos esses problemas teriam resolvidos se você tivesse a porcaria de um ataque. Eu teria matado todos eles. Não, só que ataque. Você é uma moça, eu vou correr de todo mundo, eu sou um robô moça. Eu não faço guerra, eu só sou morto. Tudo que é importante pra mim pode ser destruído e eu não vou lutar pra ninguém. Eu sou um atalho. Eu tenho minha parte. Sim. Eu tenho minha parte. Eu estou morto com você. Eu não estou fazendo isso. Eu não estou fazendo isso. Cara, só quero que você pegue isso. Para de bugar, só isso. Para de bugar, por favor. Para, para de bugar. Para de bugar, cara. Para de bugar, meu deus. Ah, o que é com você? Eu vou subir ali e ela me descobri. O que é com você? O que é com você? Esse robô brilhante aí, ele está aqui para quê? Para extorvar no caminho? Para passar de peso. Ah, é para passar de peso. Isso aqui é tudo que eu precisava pegar. Agora só tem dois robôs no caminho. Beleza. Felicidade é uma feira brilhante. Eu acho que é isso. Não dá. É para o outro lado. Como é que eu subo aqui? Não sei. É lá e vai bem aqui. Mas não consegui poder. Ah, pera. Caramba. Ah, isso é jogabilidade. Cara. Plataforma assim não era para poder. fazer outras coisas. Isso aqui está aqui para atrapalhar mesmo. Nojento. Enfim. Não peguei tudo. Ah... A verdade ficou faltando. Vamos matar todos os inimigos agora Mataram aqui e agora passaram sem ter acertado Na verdade não tem que passar sem ter acertado Isso parece muito Que barato Ficou certo Conecte e entra aqui Acho que não daria para ter mais botões no jogo Em outros jogos que carecem de menos botões Porque o criador tem demência e coloca 500 Esse aqui serve demais Tipo, cobrou, vou cobrar caralho Tem 3 botões de saludo ali em cima Tem vários botões de vídeo Ah, é só É que eu tinha que vir Não, mas não era Era Ei, o cara viu que eu não pedi para mim Tinha que vir lá Mas, quer abrir aqui? Ah, entendi Tipo, isso aqui também é uma doença que eu não aceito no jogo Se você tem 3 negocinho de vida Você tem que ficar com 3 negocinho sem Toda vez que você morrer você volta com a vida Não sei porque não sei assim E como é que eu faço aqui? Tá, então De me abrir aqui Não sei, mas vai tirar aqui Ah, eu vou bater o acesso Ah, eu vou bater o acesso Eu vou bater o acesso Tem uma bolsa Vai bater Mas não sei Ah, é que tá Mas com ela Não sei É uma bolsa Que coisa muito Não sei Poder Vamos lá Deixa a bola Mais importante, como que se volta, mano? Ah, não... Ah... Que duro no Pongress. Como isso? Ah, não tem como escambar. Não tem como escambar. Ah, assim vai chegar. Não tem como falar. Um quarto, mais um quarto ali pra cima. E aqui eu não vou conseguir pegar. Não, cara. Não, cara. Como é que eu passo agora aqui? Como? Pode acertar, por aqui. . . . . . Ah, cara, o que é isso? Ah, cara, o que é isso? Eu vou matar Vamos fazer o que chegar nesse teto aqui Vou ter dois pulos, será? Tomara Só não posso subir ali, só vou tomar dano Não posso subir ali E não posso subir ali Lá tem que subir ali Vamos fazer? Há aqui E faz um pulo aqui No meio da campanha Chegar no outro lado Não consigo pular por ali Deixa eu falar, não é agora Li que forte não é por aqui, tem um paninho tudo errado Ah tá, só eu não consegui. Daí tem que ver o outro. Atrás da nairo. Humana. Ok... Uh, é do mesmo. Ah... Oh, já. Ah, é muito da nairo. Será que eu consigo... Ah, é uma área secreta. Claramente uma área secreta. Ah... Eu já não consigo voltar mais pro caminho. Ah, é uma área secreta. 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 Ok. O que é isso? Beleza, esse negócio vai instalar Acabou Acabou mesmo Agora a porta dele aqui vai ser uma puta Ai 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 Não Não Eu me sinto bem idiota O caralho que Oh 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 Hum 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 Ia dar um teste no ar né, ia ajudar, ia ajudar muito Os dois custos provavelmente precisavam até pra passar aqui Os dois custos provavelmente precisavam até pra passar aqui Os dois também ia ajudar muito Ah Então Eu já falei que o hitbox do jogo é todo errado né Tem vários jogos de Muito real né Geralmente o seu hitbox É muito inferior ao seu personagem É tipo É uma boa vida E esse aqui é só uma coisa gigante Tem que ser importante Um Tem que ser importante A desigualdo E tem que ser importante Tem que ser importante Mas Mas Бoito Vale a pena Levo E Tem que ser importante аш É horrível jogar na parede automática É propositalmente horrível Por isso que o jogo é bom É de propósito É para ser complicado Não é ruim Porque o jogador fez mal feito Desde para a festa em hoje É que eu estou pensando que eu sou Por isso Por isso Ah, é horrível Eu acho que não se aflou de graça É horrível É horrível Eu subi aqui não tem nada Eu peguei o controle da televisão Acho que eu poderia usar para jogar jogos Eu posso ver aquele chip Esse é o jogo É bom Tá Eu errei o clube Eu errei o clube Vamos lá Eu errei o clube Vou soar o clube Eu não sei o clube Agora eu subi certinho Vamos rápido Velocidade rápida Velocidade rápida Caminho rápido Se eu entrar ali eu vou perder o de coração Mais um computador, help Podia ter live Deixa eu ver living Alguma coisa Tá tudo bem Não existe É ter ruim? Hum Deixa eu acertar Tem que ter algum truque com esses computadores que aparecem aleatoriamente Tem que saber Tem que ver Tem que ver Tem que ver Exatamente de budista Parabéns com ele Ah não veio um negocinho de budista Tem que ver Tem que ter que usar aquela alada para matar aquele E o de baixo Terei que matar com essa aqui E feio. E feio. Fiquei. Fiquei. E aí... Jerônimo! Ops... É ruim o problema dos dois lados, gente. Tá pegando fogo, bicho. Secreto corredor. Por que é secreto? Tem que pegar do fogo. Não é onde eu queria vim. Não tem tempo, então tudo bem. Obrigado! Tá pegando fogo. Tá pegando fogo. Tá pegando fogo. Tá pegando fogo. Eu acho que não precisava de novo. Eu acho que não precisava de novo. Eu acho que não precisava de novo. Clou. Então... É uma coisa que eu não cheguei a falar, mas... Todo negócio que for assim, tipo quadrado, você pode pular em cima e destruir Não pode pular nos que tem bico, lâmina, a marreta... A marreta é o general a poder Tá legal, eu tô pegando quase por aqui Essa foi uma das coisas mais valiáveis que eu já vi Ah, Diogo... Aí eu caçamos o foco de habilidade, pera Prefiro dizer que é tristeza acumulada Eu já morri tantas vezes, tantas vezes o cara disse O João falou, não, 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 eu tô pra jogar Eu falei, eu vou morrer, meu amigo, morra Eu tô bem ligado aqui Cadê a minha? Não tem como fazer pra ele Ah... Não pode ser Eu teria que pular daqui pra lá agora Tá legal Se tivesse um negoci de vidro, ia ter de boi Ah, eu tenho que usar os pesos para reduzir, reduzir não, né? Eu tenho que usar o peso ali para abaixar quando é vazio. Também tem uma porta ali pra cá. Mas primeiro, morra um tesoura. Morra tesoura. O que é? Esqueci que tem a gravidade. Ah, o jogo é para frente? O que é o jogo é para frente? O que é? 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 Eu não sabia quanto isso custa, mas parece caro. Eu não sei se a minha minha saída aqui não sei. O que é? É... Tem que salvar aqui quem sai. Eu vou para cima aqui também acho baixo. Ah, não. Eu apanhei na mão de novo, cara. Como você é humilhante? Que errado o jogo. Ah, hitbox idiota, né? Enfim, tá. Vai aqui. Aqui eu tenho que passar rápido, senão eu tomo na barra aqui. Aqui eu tenho que passar rápido, mas com cuidado. Vamos lá. Errei tudo isso. E era assim que era. Ó, mata ele. Aqui dá pra acertar. Tem uns negócios ali que eu não peguei. Aqui dá pra acertar. Não. Não. Ah, 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 ah. O que foi? É... É... Eu vou dizer que já tá quebrado. Não. Tinha, tinha. Tinha que terá. Como é que eu volto agora? Não, cara. Como eu detesto quando isso acontece. É... A gravedade me puxou pra um negócio. Eu também não tava aqui. Eu também não tava aqui. Tá certo. Tá certo. É, mas pelo menos o outro que eu vou falar. Tudo bem. Esse parece muito valioso. é aqui que eu tenho que ir é aqui da marca é aqui não vai não não vai ser não vou ler o resto da sala tem que ter outra porta eu peguei tudo vou botar o saco na porta me desolvido corredor da humildade nem dá para descer por aqui eu vou por ali vou botar o saco na porta vou botar o saco na porta vou botar o saco na porta ah, a letra A o caminho sim saiu vamos fazer isso aqui não 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 matou aranha do poder caramba tira uma chava ali duas chaves ali 4 com m ah, cara Eu posso! Ah, então ele pode! Humilde, tá! Eu vou arrastar meu negócio Meu deus, que bicho estúpido Ele sumiu com a minha lata O pazarinho é engraçado Vamos, vamos lá Não é possível Não é possível Ah, só sai de sacanagem, né? Eu vou botar para cima mesmo O documento dessa aranha Ah, não é pouco não Ela não gosta de ir e eu morrer Ficou tudo aqui Não é possível Não é possível Não é possível, né? Ah não Algumas coisas vão valer menos Mas isso pode ser vendido por um preço decente Cara, isso é tão sacanagem Não é possível Peguei o ar Agora tem o raro Peguei o ar do agar O ar e chupa para o agar Nossa, eu não matava os bichos, né? Mas aí... Tem fé que eu vou ter uma habilidade Um dia de ataque Não vou botar ferro, mas... Ihhh Sério? Que du... Ai, caramba Tá, tudo bem Tem que mudar no outro Eu não Tô fazendo Tô fazendo que nem bosta aqui Aê... Muita coisa pra baixo Muita coisa pra baixo Deixa eu desligar aqui O negócio... Sai pra lá, chapéu O roupa do invasor que vem O domador que tem aqui... Ah não... Valeu! Para ajudar! Não! Ia ajudar! Ah! Ah! Tem que subir, vou pegar o que está ali... Vamos subir! Ah! Isso aqui só é temporário! Que legal, né? Que gracioso, né? Líndio! Ficando assim... Morra! Vamos ficar ficando de lado... Vamos ficar ficando de lado... Tá por lá! Os robôs custam... Pesam bastante! Mas era só cair em linha reta! Desgraça! Era literalmente pro lado meio aqui em linha reta! Ah! Aí eu vou destruir por aqui... É isso aí! É isso mesmo! Vamos ficar em linha reta aqui! Vamos entrar aqui na prática! De dane! De dane! Ah! Na teoria, né? Na prática não! Já me desviamos do foco... Ah! Não! 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 Não tem a terra! Não! Não tem a terra! Vem pela parede! Você pode subir ali! Não sei! Vem pela parede! Eu tenho que ganhar, né? Não! Não! Não... Não! 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 HA 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 Ah... Que bobo esproto Por que cara? Ela encostou ali, eu estava a 2km e encostou de novo a mão que eu estava correndo Ah tá, saiu um pouco por cima também Sim Demonstração Oof Ah não, ai ó... Ahn... Estúpido esse jogo, né? Estúpido esse jogo, né? Vamos lá, não sofreu. Ahn... Ahn... A gente volta! A gente volta! A gente volta! O que? A gente volta! Como é que eu vou acertar ele ali? Acho que... Não pode acertar por baixo. Putz, Relogy! A primeira é bait... Não dá pra acertar. Não dá pra acertar. Não dá. Não dá. Não dá. Peguei a ponta. Ah, ok. É só pular e jogar. É só pular e jogar nada. Primeiro eu esquivo. Pega a última. Toma. Dá certo. Ahn... Não dá pra acertar. Não dá pra acertar. Só que eu falo isso de um idiota. Isso aqui é idiota, sabe? É muito idiota. É decoreba. Chega a ser decoreba. É decoreba. É idiota. Talvez eu tivesse que tivesse que pular pela parede. É só apertar o quadrado. É. Tá faltando pra acertar a toa. Que? Que pegou? Ah, hitbox estúpida na mão. Para de botar pra cima. Só apertar o quadrado. Parece um doente mental. Ahn... 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 Põe. É... É BBB. A urbe aí. É... Como que eu... Hum... Ah, vou quadrado, tô até vendo, tô indo passando. Queria ter vindo a chegada aqui. Tinha um negócio de vida, né? Aí acende dois. É muito injusto ele tá na... Não sai do lugar. Sacanagem, mano. Ups, parece que tem como. Tem como. Não chega nem a ser difícil. Parece que tem como. Parece que tem como. Parece que tem como. Não chega nem a ser difícil. Ou... Porcaria. Já tem o dash, né? Mas eu acho que não é muito forte. Eu acho que não é muito forte. Eu não posso pegar. Mas eu posso pegar. A melhor vez é dash. Eu vou pegar. Eu vou pegar. Eu vou pegar. Ah, tu tá de sacanagem, né? Eu vou pegar. 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 Fiquei com a bomba Continuo apertando a porcaria do padrão Desculpe depois Por que eu fiz isso? Fiquei com a bomba O que eu fiz? Fiquei com a bomba Fiquei com a bomba Fiquei com a bomba Fiquei com a bomba Não! Burro! Ah, isso é um lixo! Estou errando do mesmo jeito! Estou muito burro! Difícil, menino! Meio estúpido! Agora ele não vai me acertar com a desgraça! E o fogo! Pronto! Eu tenho que agrar a bomba dele para onde eu quero chamar! Tudo que veio desse robô foi uma grande, deflada de pedaço de ferro. Eu não tinha ideia de que era, mas Heda adicionou o poder em um minuto. Não foi perfeito, mas ela fez isso funcionar. Mais uma vez que eu expliquei que, Tampando a ponta de cima de duas vezes, E depois pressando o botão de volta, Eu poderia me inflacionar um balão de helium. Eu poderia então me voar por um tempo curto. tempo eu não sei eu não sei que sai daqui pastel de frango acho que não vou poder usar depois esperei a toa tem que chegar lá na área eu estou longe para um boné hummm caminho mais rápido isso aqui eu estou acerto por aqui eu estou ali pode ser tão rápido não mas vai para a final pode ser onde que eu estou ah acho que se eu pular aqui vai dar certo vou lá hummm 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 pô hummm 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 para cara estou incostando a máquina por isso está pegando fogo isso valeu Eu fico tão feliz quando eu grudo, eu fico com uma felicidade incrível, quando eu quero pular a desgraça do buraco no canto da vareja, eu fico muito feliz, assim, eu super recomendo em todo o jogo, pra você ficar feliz mesmo, quando essas coisas bonitas acontecem, deveriam acontecer em todo o jogo. Três séculos pra chegar aqui, espero que tenha como voltar. Eu tô pegando o caminho mais difícil, mas eu não conheço o caminho, eu tenho que ir pelo caminho, sei lá, o caminho que eu vim, né? Ah cara, eu não quero mais jogar esse jogo não. O que que eu pego os jogos pra zerar até o final? Eu tô pegando o jogo de pulo. Pior que eu tenho mais uma lista que eu peguei na desgraça da época do game. Tazanar não existente. Por que, cara? Eu não gosto de jogo de pulo, por que eu continuo pegando o jogo de pulo? Eu tô burro. Não existe outra explicação. Não! A felicidade que eu tenho quando duro na parede é tão grande. Eu acho que eu não consigo passar de novo. Talvez eu passe com 10. Se eu tiver certo, agora eu preciso cair tudo. Cair de novo, né? Espero que eu tenha de novo. Deveria ser de novo. Não, cara. Nem pra cair eu tô conseguindo, cara. Meu Deus do céu! Ah, pô! Desgraça de mecânica de voo maldita. O que que tá querendo falar de um bebê? Eu tenho que descer. Só que o jogo tá me sacaneando muito, cara. Grudando na parede toda hora. Na verdade, não é. É proposital, sabe? É propositalmente ruim. No início te ajuda. Depois é uma porcaria. Todas as mecânicas de voo maldita. Cagam a sua existência. O que é que eu tenho aqui? Fica calmo. Vamos parar agora. Fica calmo. Fica calmo. Fica calmo. Fica calmo. Até que eu consigo correr. Fica calmo. Vou pegar uma mágica daqui, graça. É aqui. O segundo vai ali. Não, é que não. Vai pra lá. Se pá era no de cima. De graça. É um ataque. Se pá era no de cima. O segundo vai ali. Está com uma cena. Se bem que agora eu sei passar ali, mas não, não deve ser lá. Tem que ir no lugar certo, não é aqui também. Ah, muito mal, tem que descer muito mais. Geronimo! Ok. Cadê? Olha, olha o lag desgraçado. Acho que a mulher é minha escoleta. Aeeeeee, mais um papo. A senhora pegou a circuitry de mim quando eu fui de volta. Enquanto eu estava fora, o Sr. Deck tentou escapar, então o Sr. Logan estava literalmente mantendo sua caixa, apenas como o dodo. Um homem acabou de terminar a caixa, então a gente foi para a caixa para conectar a caixa, e preparar para transmitir a caixa de caixa. Quando a gente chegou a caixa de caixa, todo mundo estava muito feliz com como a caixa de caixa de caixa, além do Sr. Deck. Quando Mr. Preston laughed and told him to cheer up, he went into a rage, shouting, I hope this all goes horribly wrong, I will double-cross you all at the earliest opportunity. All right, Deck, said Mr. Silton, back to the dog bed with you. Hello, Japan. This is Nighthawk calling, said Heather. Are you receiving me? Over. Four days, we'd all taken it in turns trying to contact Dr. Hero, but the longer it went on the less hopeful we were. Any luck? Asked Sim. No, nothing, said Heather. I'm just worried they're all dead. I didn't like having that image in my mind. If there's one thing I'd learnt, it was that death is really sad. And I'm at the door shut down for me, I didn't like this. E a porta que o cara abriu eu não entrei , que desgraça, eu não vou nem lembrar onde é que é. Eu teria de, só se eu fosse um off, procurar, mas não faço coisa em off, sempre sem cortes eu vou pegar as pedras. Tudo bem, eu não sei o que eu tenho que fazer agora, deve ser aquela porta lá, nossa eu não entrei na porta, por que que eu não entrei na porta? Ah, ok, o objetivo agora é ir naquele chefe lá, que eu não podia entrar, só que eu não posso entrar nele porque ele está na água, e aí, vamos para o jogo, mistério, né, misterioso, para a minha desgraça, e tem uma opção de conflito, era para outra piga da água, será que? Não sei, talvez tenha uma loja alguma coisa, enfim, mas se acorda para depois, não é Talvez para outra, vamos falar, olha a porta aqui, olha eles não estão com problema Ai 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 Sai lá, enfim, deixa eu ver se a gente vai dar certo Isso aí, um monte de botar de boa noite assim no seu futuro, e eu fui, se o jogo deixar, é, eu não consigo dar certo, eu não consigo dar certo, enfim, eu fui, boa noite, boa noite, tá tudo errado aqui, já perdi o Tiano ali, é isso aí, interno.